Preso um casal de atores de Fortaleza, no Ceará, por suspeita de desviar dinheiro doado para o resgate de animais nas enchentes do Rio Grande do Sul. Eles teriam criado centenas de chaves PIX, semelhantes às verdadeiras, divulgadas por protetoras da causa animal. Entre as milhares de pessoas que arrecadaram dinheiro para a reconstrução do Rio Grande do Sul, a Polícia Civil Gaúcha identificou dezenas que foram vítimas de golpes. As mais recentes são as influenciadoras digitais Paola Saldívia e Deise Falce, que levantavam fundos para a causa animal. Eu estava o dia inteiro nos resgates, dentro do barco, mal tinha sinal de internet, então eu não estava conseguindo acompanhar as redes sociais. Mas daí foram os meus voluntários que viram através de fotos dos meus cães, dizendo, Deise, estão usando as tuas fotos. Até que daí uma voluntária achou também nessas fotos que tinha um PIX, que estava com o meu nome e com a letra errada. Estavam usando o S em vez do C. E é uma pena, porque a gente trabalha tanto. São 16 anos que eu batalho aqui, que eu resgato um monte de bicho, para daí vir gente oportunista nesse momento e se aproveitar dos bichinhos. Só a Deise tem meio milhão de seguidores nas redes sociais. E sempre foi muito intenso. O que mudou agora foi a visibilidade do pessoal ajudando muito mais. Então isso está me dando uma autonomia de poder fazer muito mais ainda, sem ter que ficar implorando por ajuda. Porque as ajudas, graças a Deus, com a enchente, o pessoal viu, está com mais consciência do caos que é a causa animal. A quantidade de maus tratos que a gente tem, de bichos que passam fome e que estão nas ruas agora precisando de ajuda ainda. Na manhã de hoje, um casal de 50 anos foi preso em Fortaleza, no Ceará. Regina Belo e Aldanísio Paiva. Ele é declamador aqui, que é uma profissão até típica aqui do Nordeste. Também trabalha como ator, comediante, ela como atriz, radialista. Então isso já tinha nos chamado a atenção aí hoje, durante o cumprimento de mandato. Aprendemos alguns objetos ali, alguns adereços, que a gente vai investigar se eles utilizaram para a prática dos estelionatos ou se eram só adereços que eles usavam profissionalmente. Os criminosos abriram contas bancárias com documentos falsos e criaram mais de 250 chaves PIX muito parecidas com as das influenciadoras. Se quem fosse doar errasse só um dígito, acabava enviando o valor diretamente para os golpistas. Informalmente, no momento da prisão, eles relataram que teriam arrecadado cerca de 6, 7 mil reais. Isso é um valor que eles informaram para nós. A gente aguarda agora a quebra de sigilo bancário para identificar, de fato, exatamente quanto foi o valor arrecadado em todas essas contas falsas. O Departamento Estadual de Investigações Criminais realiza uma força-tarefa de combate a crimes virtuais em todo o Brasil, desde o início da enchente. Já há registro de delitos semelhantes feitos por moradores de Santa Catarina e do Estado de São Paulo. A gente verifica que diversas pessoas por todo o Brasil, até o momento em três estados diferentes, se valeram da nossa crise aqui, nossa crise climática, para ganhar dinheiro através de golpes.